Música Eu já não posso suportar essa vida do amor da sua glútea Perlindo, perlindo! Música Estou partindo porque eu sei que você já não vai mais me amar Música 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 Não sei se eu não é culpado dessa vida do amor Música Não se vai O nosso amor é mais de amor é mais de amor é mais de amor Música Não se vai Música Não quero a glória Música Não quero a glória Música Não quero a glória Música É o Senhor que está nos separando pouco a pouco Música Não se vai Música 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 Música